O Brasil é um mercado extraordinário, um mercado consumidor ávido por consumir produtos de qualidade, é um mercado que tem gente talentosa disponível e afim de acontecer, afim de mudar de vida. E esses são ingredientes que, apesar de todos esses outros que eu citei, me faz afirmar que vale a pena empreender no Brasil. O empresário, ele aprende a trabalhar, ele aprende a sobreviver nessa selva. Mas o que realmente me desperta um grande lamento é pelo cara que trabalha, que ainda, em alguns casos, acredita que está sendo protegido e, no fundo, ele está vivendo num sistema onde o poder de compra dele é menor, porque ele ganha menos dinheiro, poderia ganhar mais e ganhar menos. Basta uma crise econômica, a lei muda, algumas pessoas são demitidas, ou seja, a estabilidade não existe, essa é uma frase que eu costumo repetir. No entanto, essa cultura da estabilidade, ela é oposta, ela é antagônica à cultura do empreendedorismo. E para um país crescer, e um país que eu já falei, que tem 70% dos empregos gerados por pequenos e microempresas, para um país resolver o problema do desemprego, e ele se desenvolver, e o mercado se desenvolver, precisa de mais gente pensando e querendo vencer dentro desse sistema, apesar de todas as dificuldades que existem. Obrigado. 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 Obrigado.